Anunciado oficialmente durante a SES 2016, o K10 é o mais poderoso de uma nova linha da LG. Esse smartphone veio para concorrer no mercado de intermediários, apostando em um design diferenciado, processador octa-core e câmeras de alta resolução. Será que vale a pena investir nesse aparelho? Confira agora o que achamos do novo LG K10. Essa nova linha da LG traz um design diferenciado, mas mantém algumas características da marca. Esse é o caso dos Smart Buttons na parte traseira, a tampa e a bateria removíveis e o suporte para cartão microSD. No K10 há uma nova textura que transmite um visual elegante e muito bonito. Na parte da frente, as bordas praticamente se misturam com a tela, passando a impressão de que o display é levemente curvo. Apesar de não trazer nenhuma novidade, a tela do K10 surpreende por sua qualidade de imagem. O display LCD consegue exibir cores equilibradas e bastante fiéis. Mesmo com a resolução HD, é possível obter boa nitidez nessa tela de 5,3 polegadas. O K10 ainda possui a tecnologia Gorilla Glass 3, o que deve garantir proteção contra riscos e arranhões acidentais. O design curvo das bordas também contribui para a harmonia proporcionada pelo display. Por dentro, o LG K10 não é tão impressionante assim. Embora ofereça um desempenho compatível com sua faixa de preço, o aparelho deixa a desejar por oferecer apenas 1 GB de memória RAM. O processador da MediaTek é o mesmo que equipa o Quantum Go, um modelo intermediário e que dá conta do recado. É possível jogar games pesados, como Asphalt 8 e Mortal Kombat X, sem problemas. Mas dá para notar uma lentidão ao abrir vários apps ao mesmo tempo. A memória interna de 16 GB não deve ser um empecilho e ainda dá para usar cartão microSD. Uma das vantagens para aqueles que adquirirem o K10 é o fato de ele já chegar com o Android Marshmallow. Essa versão do sistema é a última lançada pela Google, o que mostra a preocupação da LG com a experiência de usuário. Apesar do desempenho mediano em multitarefas, a interface roda de forma muito fluida e praticamente sem engasgos. A câmera é outro ponto no qual o K10 desaponta. A qualidade mediana fica abaixo do apresentado por concorrentes na mesma faixa de preço, como o Moto X Play e Zenfone 2. Mas esse é um smartphone para fotos e selfies básicas. Portanto, não espere uma qualidade excepcional para a câmera traseira de 13 MP e frontal de 8 MP. Também não há um modo manual, mas dá para tirar fotos com comandos de voz ou gesto. A bateria do K10 também não impressiona muito. Em teste de desempenho máximo, o aparelho aguentou pouco menos de 6 horas. Sob uso moderado, esse número subiu para 15 horas, o que deve garantir um dia inteiro longe das tomadas. Mas a LG manteve a bateria removível, uma vantagem para quem se preocupa com a autonomia a longo prazo. O K10 apresenta uma qualidade sonora razoável, embora possua um alto-falante tímido na parte traseira. O som é alto e praticamente não há distorções. O smartphone também é acompanhado de fones de ouvido bastante simples. Essa nova linha da LG é uma aposta arriscada. A impressão é a de que essa linha chegou atrasada ao mercado, oferecendo uma experiência que já encontramos em outros modelos mais baratos e que já existem faz tempo. Podemos destacar o 4G por padrão e a possibilidade de suporte à TV digital. Se você não está preocupado com potência e não liga para custo-benefício, o K10 pode ser uma boa opção. Caso contrário, é melhor procurar outro smartphone. Confira esta análise também no site Tecmundo e até a próxima!